Gente, eu fui no supermercado e tinha um montão de detergente IP. Várias cores, assim, ou cheiros, jeitos. Eu fui na internet pra procurar saber por que que tinha diferentes cheiros, cores e tudo. Se cada um tinha uma função e tal. Primeira coisa, né, gente? Todos são pra lavar vasilha, né? Tá tudo escrito lá, lavar vasilha. Só que alguns tem um cheiro, por exemplo, um cheiro um pouco mais forte. Por exemplo, tem um neutro, ok. Outro tem um cheiro mais forte, por exemplo, de limão, que é ok. Pelo que eu entendi nas pesquisas e tal, né, gente? Que eu vi a galera falando em fóruns e outras coisas aí da internet. Que às vezes você vai lavar alguma coisa com cheiro de peixe e acaba o que tem um cheiro, tipo o detergente que tem um cheiro gostosinho, ele meio que tampa aquele cheiro, né, gente? Tipo, cobre o cheiro e enquanto o neutro talvez seja um pouco mais difícil, né? Como o detergente já tem um cheiro ali, um cheiro gostoso, aí tá num monte de peixe. Vai dar um cheiro de gostoso com peixe, no princípio. Depois dá um gostinho, um gotinho ótimo, um cheirinho gostoso, né? Tipo, um cheirinho de limão. Falam que o de coco é bom pra lavar as mãos e tudo, só que o de coco, gente, eu vou saber, ó. Eu já lavei roupa com sabão de coco, tá? O detergente de coco. Não sei vocês, mas eu sempre pensei que o amarelo é o que mais limpa. Minha cabeça, tipo assim, o amarelo é o que mais limpa. Falam que é bom pra limpar pisos e janelas também. E, ah, gente, eu já limpei sabe o quê? Pia, vaso sanitário, já limpei tudo com detergente, assim. E foi o amarelo mesmo. Eu não lembro, gente, mas pelo que eu li na internet, o vermelho é o que tem um cheiro mais forte. Não lembro. Mas tem um cheiro mais forte, é bom. No caso aí, é uma coisa com cheiros mais fortes e tudo. Eu acho que na cozinha, assim, pelo menos na... Que eu uso, né, gente? Eu gosto muito de usar o transparente, assim. Nossa, é meu favorito. Quando eu olho, assim, o transparente, eu olho até brilhar. Quando não tem um transparente, gente, eu fico assim, cadê o transparente? Não sei, gosto. Mil e uma cores, eu quero logo o transparente. Mas pra ser bem realista, assim, é porque, no caso do neutro, né, o detergente neutro, eu acho que serve pra mais utilidades. Por exemplo, você vai limpar uma coisa que, às vezes, não pode pegar certo o cheiro. Embora eu ache que o cheiro, depois, meio que dá uma sumida, né, gente? Mas, eu acho que o neutro cabe pra quase toda ocasião, tá? Eu acho que limpa bem e tal. Por mais que é um neutro passando numa coisa com um cheiro mais forte, tipo um cheiro de alho, um cheiro de cebola. Então, do mesmo jeito limpa, pra mim, sempre resolveu. É claro que eu, tipo, não faço coisas tão complexas, assim, mas sempre serviu, tá, gente? Mas, no modo geral, todos os detergentes são lava-louças. Não é por isso. Não está escrito a tua lava-louças no detergente, né? Senão, está escrito lava-piso, lava-outras coisas, né? No geral, todos podem lavar louças. Então, não tem o porquê. Ah, eu tô comprando isso aqui, é de lava-piso. Não. Tá? É, todas são lava-louças e não tem indício de, Ah, esse aqui não vou comprar o verde porque é pra coisa mais forte. Vou comprar o vermelho que é pra banheiro. Não. Está escrito ali lava-louças. Pode lavar a louça com tudo, com todos, tá, gente? Mas é claro que está escrito lava-louças, mas a gente, brasileiro, né? A gente sempre pega pra fazer outras coisinhas mais, outras utilidades mais. E acaba que funciona, né? É uma coisa funcional. E eu não sei se no rótulo, porque eu não tenho aqui comigo agora, mas eu não lembro se no rótulo está escrito, tipo, pra outras coisas. Tipo, aí pode limpar tal coisa. Não lembro, gente. Então, coisa, tal coisa. E como eu estou, né? Enfim. Mas eu acho que não tem. Porque eu nunca reparei isso. Então, eu ia falar assim, ó, né? Mas eu vi na internet, tipo, o pessoal falando assim, que o branco é pra roupas e piso. O verde pra louças, né? Na verdade, a torta está escrito louças, mas acabou verde pra louças. O vermelho pra móveis. E o amarelo pra quintal, né, gente? Então, assim, cada um coloca do seu jeito, né, gente? Pra mim, tudo é lava-louças. A mesma coisa. Se for por esse segmento, o rosa entraria onde? Não sei. E aí E aí E aí E aí E aí